A Vista O que enche a Itorra Num povoado em São Martim Vejo um pedaço de mim Estraviado noutra era Fui morada, hoje espera Poetizando agonias Pois no museu Destes dias Não nos vale Ser tapera Tomba que incha Rompe o barro Qual o pranto terminal Do abrigo tradicional Trincheira perente a guerra Hoje um semblante Que encerra Depois do sério partir Há um destino a seguir Todos voltamos Pra terra E eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Mas crerei as mesmas penas Neste ânsia Desapar Tenho ausências no olhar E a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Estas cenas que me abrem Consciência para o passado Consciência para o passado Para o mundo do outro lado Na querência de quem parte Mais sincero Será um mate Sim e fugos Por bandeira A alma Olha a porteira Quando Deus Faz sua parte Acena o lenço e rumo Por onde o instinto trilha Emforguilhando tropilhas Redamuniando quimeras Até encontrar minha era Sem ausências no olhar Felizmente queitaria Num grande céu sem tabera E eu que venho de cruzada Desar Desgastando nas áreas Desgastando nas arenas Mas crerei as mesmas penas nenhas Te gerais a desgabar Tenho ausências no olhar E a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Muito obrigada